Boyzinho, o rei da bregadeira, pra bater no paredão Pedi o botadão com pressão, meu tema sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois clica pra bandido Chama atenção no baile com o tamanho desse rabo Joga pé pequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, tu joga de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 Pedi o botadão com pressão, meu tema sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois clica pra bandido Chama atenção no baile com o tamanho desse rabo Joga pé pequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, tu joga de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Ó o tamanho do rabo, eu jogo de lado Sento bem gostoso no cano da M4 O bravo do bumbum, eu jogo de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Toda gostosona Pique cavalona Da bunda grandona Cê tá malvadona Tchucu, eu vou jogar de quatro Sentando forte com força Pra você ficar agamado Soco, 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 soco até o talo Soco, 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 vai caralho Sentando forte, sentando pra você ficar agamado Sentando forte, sentando pra você ficar agamado Soco, 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 soco até o talo Soco, 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 vai caralho Sentando forte, sentando pra você ficar agamado Sentando forte, sentando pra você ficar agamado A bregadeira, envolvente, da Bahia e do Brasil, pode avisar que explodiu Tu tá gostosona, pique cavalona, da bunda grandona, cê tá malvadona Tchucu, eu vou jogar de quadro, sentando forte com força pra você ficar gamado Soco, 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 soco até o talo Soco, 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 vai caralho Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Soco, 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 soco até o talo Soco, 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 vai caralho Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Sentando forte, sentando pra você ficar gamado Boyzinho Da pegadeira Ai, chuca Hoje é sem massagem, vai ser vibe louca Brota no barraca e tira a roupa Manda um do forte Pusmano ou do cor Senta aqui no cano da minha goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo macetando na sua goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo macetando na sua goque Vai no poque, poque, poque Senta aqui no cano da minha goque Vai no poque, poque, poque Poc, poque, poque Senta aqui no cano da minha goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque E boyzinho O rei da pegadeira Pra bater no paredão Hoje é sem massagem, vai ser vibe louca Brota no barraca e tira a roupa Manda um do forte Pusmano ou do cor Senta aqui no cano da minha goque Eu subo no poque, poque Desço no poque, poque Sendo macetando na sua goque Eu subo no poque-poque, danço no poque-poque Sinto uma soltando na sua goque Vai no poque-poque-poque, poque-poque-poque Senta aqui no cano da minha gloque Vai no poque-poque-poque, poque-poque-poque Senta aqui no cano da minha gloque E boizinho, o rei da pegadinha Pra bater no paredão A vida já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, na vitrara é o balão O boizinho não soa pra bater no paredão O boizinho não soa pra bater no paredão Senta, chuca, gostosona, empino o rabão e toma Senta, chuca, gostosona, empino o rabão e toma Boizinho, o rei da pegadinha A vida já começou e eu tô na má intenção Lá tá chacoalhando, na vitrara é o balão O boizinho não soa pra bater no paredão O boizinho não soa pra bater no paredão Senta, chuca, gostosona, empino o rabão e toma 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 Tu cago as tozona e pino o rabão e toma Boizinho, o rei da bregadeira E John Falcão, o rei da cacipinha Nas 7 e 3, um boizinho vai te dar leite Nas 7 e 7, John Falcão vai te dar leite Então senta no boiadeiro, que aqui você se acaba Pra tu ficar no pico, trouxe um litro de leite e cava Ela quer litada, litada, ela quer litada Ela quer litada, litada Trouxe um litro de leite de cava Toma lit, toma Toma leite, toma É leite de vaca, leite de cabra, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra É bregadeira Envolvente Da Bahia E do Brasil É leite de vaca, leite de cabra, leite de macaca, leite de burra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra E nós empurra, 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 empurra Boizinho O rei da pegadeira E Dão Falcão, o rei da cacepinha Brota a chuca Boyzinho, o rei da bregadeira E o milhão Brota a chuca que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de sacanagem Brota a chuca, você e sua amiguinha Vai gerar menaio e só tacada na tchequinha Taco na tchequinha Taco na tchequinha Em você só a biguinha Taca na tchequinha Taca na tchequinha Em você e sua amiguinha Taca na tchequinha Em você só a biguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Boyzinho, o vim da pegadeira e o milhão Brota a tica que mais tarde tem maldade Chama amiga que gosta de saco trânsito Brota a tica, você e sua amiguinha Vai gerar menagem, solta cada batiaquinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, Toco na tiaquinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Brota a tiaquinha, em você e sua amiguinha Puxa a pegadeira do momento é dançamento Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Toco na tiaquinha, em você e sua amiguinha Vem com a tiaquinha, em você e sua amiguinha Num só instante Eu dei bancada e fui um vagabundo Mas só você tchucar que completar o meu mundo Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Quica malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Joga o rabitão no meu paredão Brota numa sítio, tchucar faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botada a violeta na pressão Joga o rabitão no meu paredão Brota numa sítio, tchucar faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade na maldade Só botada a violeta na pressão Joga o rabitão, joga o rabitão Joga o rabê, o rabê, o rabitão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Jogo rapidão, no meu paretão Pronta no macete, o carcaz da posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Que que é isso, chuca? Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Quica malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo, gostosa pro seu vagabundo Joga o rabetão, no meu paretão Pronta no macete, o carcaz da posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Joga o rabetão, no meu paretão Pronta no macete, o carcaz da posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabê, o rabê, o rabetão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Jogo rapidão, no meu parentão Pronta no macete, o cara faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão É irromente, é diferente Boyzinho, o rei da brincadeira Que tchutchuca linda, que tchutchuca gata Brota lá num burro que o pai te dá cavucada Baile de favela, som de paredão Senta na maloca e flexiona pros irmão It starts with one Vou te botar, te botar com pressão It starts with one Toma macete no seu rabetão Joga que joga, jogo rabetão E o time acerto, botando pressão E o beat estrala lá no paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, jogo rabetão E o time acerto, botando pressão E o beat estrala lá no paredão Sua rapa vai do chão Sua rapa vai do chão Joga que joga, joga que joga Joga que joga, jogo rabetão E o time acerto, botando pressão E o beat estrala lá no paredão Sua rapa vai do chão Sua rapa vai do chão Sua rapa vai do chão Boyzinho O rei da bregadeira Pra bater no paredão Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Dali 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 Sua rapa vai do chão Joga que joga, joga que joga Joga que joga, joga que joga Joga que joga, jogo rabetão Meu beat estrala lá no paredão Sua rapa vai do chão Joga que joga, jogo rabetão E o time acerto, botando pressão E o beat estrala lá no paredão Sua rapa vai do chão A bregadeira Envolves Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu O chuchuco gostoso Que te satisfaz Completar você na cama No lobby, lobby sagaz Sabe que boto Do talentio Eu sei que você viaja Na barra do boizinho Ó a marinha do Metem-metem-metem-metem-metem-bo Ó a marinha do Metem-metem-metem-me-bo Ó a marinha do Metem-metem-metem-me-bo Ó a marinha do Metem-metem-metem-me-bo A bregadeira Um boete Da Bahia E do Brasil Pode avisar que explodiu Vai e vai e vai e vai O tutupo gostoso que te satisfaz Completa você na cama no long, long e sagaz Sabe que bota no talentinho Eu sei que você viaja na barra do boizinho Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Mó marrinha de meter, 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 meter Ó o marinho de meter, 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 meter Boizinho O rei Da bregadeira Puxa a bregadeira, do momento é lançamento Vai que vai que vai que vai Vem que vem que vem que vem Boizinho O rei da bregadeira Tem que respeitar os remíquias Joga pra cima, judi Joga que o trebala tá na área, meu irmão Ela quer revoada, ela quer pololô Botou no macetinho, avisa que cês tão Boizinho O trebala pipocou no paradão Ela já tá chandada, loucura de vermelhão Toma, toma só de copão Toma, toma, lapadão Toma, toma só de copão Lapada de vermelhão Toma, toma só de copão Toma, toma, lapadão Toma, toma só de copão Lapada de vermelhão Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Toma, toma, toma Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chega pra cá, Dion Falcão, o rei da Cacibinha Esse entende do ação Pedindo desculpa, mulherada mais idosa Que tava acostumada com coenha com o cortesano Agora pegando a violeta, é só o vermelhinho, moço Depois do vermelhinho, ficou perigosa Soca, 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 soca Depois do vermelhinho, ficou perigosa Depois do vermelhinho, bateu a brisa A novinha Kika, a novinha Kika Kika, 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 Kika A novinha Kika, 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 Kika Depois do vermelhinho, a novinha soca Soca, 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 soca Alve Maria, moço Soca, 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 soca Necessita cinquenta caixa que depois não troca Alve Maria, soca, 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 soca Soca, 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 soca Depois do vermelhinho, a novinha soca Já posso chamar mais uma relíquia É Júlio Batalha com o rola Empurra Repressão É Júlio Batalha com o chame dão Que hoje vai ser vibe louca Botadão na tcheca, soca Na poupa Botadão na tcheca, soca Na poupa Atenção Vai Vem porra É Júlio Batalha com o chame dão Que hoje vai ser vibe louca Botadão na tcheca, soca Na poupa Botadão na tcheca, soca Na poupa Eu digo vai, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai No baile fica louca, tá na ponta do lança Ficou acelerada, ficando na campança Ninguém segura ela, porque ela comanda Sobe no paredão, pra meter a dança No baile ficou louca, tá na ponta do lança Ficou acelerada, ficando na campança Ninguém segura ela, porque ela comanda Sobe no paredão, pra meter a dança Não me chame não, que hoje vai ser vibe louca Bota a dão na checa, só com a dão na polpa Atenção! Vai! Não me chame não, que hoje vai ser vibe louca Bota a dão na checa, só com a dão na polpa Bota a dão na checa, só com a dão na polpa Vai! Vai que vai! Vaqui, vaqui, vaca adop Tacatura que desceu E eu fiquei malucão Segurei logo o litrão Na frente do paredão E vai ser só catocatá Ela faz pro toque no cavalo Sentando no macete Quicando no galope Louquinha tá crazy Ela faz pro toque no cavalo Sentando no macete Quicando no galope Louquinha tá crazy Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce Ela faz pro toque no cavalo Sentando no macete Quicando no galope Louquinha tá crazy Ela faz pro toque no cavalo Sentando no macete Quicando no galope Louquinha tá crazy Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce No bagotó Ela desceu no bagotó Desce, desce No bagotó Desce, desce No bagotó Eu falei relíquias E na tua licença E essa bomba que acaba o gol do macetinho No macetinho, no macetinho E essa bomba que acaba o gol do macetinho No macetinho, no macetinho Tome, tome na sentada, tome na sentada Toma nas pepe, toma nas bomba Tome na sentada, tome na sentada Toma nas pepe, toma nas bomba Se quer pix, tome, quer limpo, tome Tome, 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 tome Quer bacete, tome, no talento, tome Quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome, silicone, tome, iPhone 14, tome Tome, 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 quer pacete, tome, sucesso Puxa a bregadeira do bebê, tu é lança-bento, bora Eu falei, religa, tu, volubi Música 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 Boyzinho, o rei da bregadeira Pra bater no paredão Pedi o botadão com pressão, meu tema sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois fica pra bandido Chama a atenção do baile com o tamanho desse rapo Joga pepequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rap, tu joga de lado Cê tá com a xereca no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 Pedi o botadão com pressão, meu tema sentada Pique de bandida, não dispensa a revoada Ela é mandraga, gosta de correr perigo Senta pra maloqueiro, depois fica pra bandido Chama a atenção do baile com o tamanho desse rapo Joga pepequinha no cano da M4 Ó o tamanho do rap, eu jogo de lado Senta o bem gostoso no cano da M4 Ó o tamanho do rap, tu joga de lado M4 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 M4